Bom, e uma boa notícia em termos de privatizações e concessões é justamente as privatizações de parques e florestas. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Maximiano e algumas outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, isso já é uma coisa que já é uma realidade em muitos parques, e quem frequenta parques sabe que é uma coisa extremamente positiva, que é a concessão desses parques para iniciativa privada. Eu sei que eu não pareço hoje, eu já estou gordo, não consigo nem andar direito, mas eu já fui um cara que gostei muito de fazer trekking, já fiz várias trilhas em muitos lugares por aí, e é uma diferença enorme quando você vai num parque que está privatizado. Você tem uma assistência melhor, o parque, as trilhas estão mais bem arrumadas, você vê um cuidado maior. É lógico, você tem que pagar para usar o parque, mas isso é um pequeno preço para você ter uma segurança, ter uma estrutura legal ao seu redor ali, e é aquele negócio, é turismo, é lazer. Você não é obrigado a ir no parque se você não quiser, se você quiser você paga e tem a preservação do parque ali. E o melhor disso é que é bom para todos os aspectos, porque você tem a parte do parque que é aberta a turistas, e aí você pode fazer trilha, pode passear, pode fazer um monte de coisa, e em muitos parques você ainda tem a região que é realmente protegida, que é justamente para proteção ambiental e coisa e tal, e eu acho perfeitamente válido. Propriedade privada, se você quer fazer um negócio nesse sentido, eu acho extremamente válido, é algo plenamente de acordo com a ética libertária. Na sua propriedade, você faz o que você quiser fazer nela. Enfim, existe muita crítica, porque lógico, o pessoal da esquerda fala não porque o parque é público que tem que deixar, ah, estão privatizando o parque de não sei o que lá, estão privatizando o Pantanal, estão privatizando a Serra dos Órgãos e não sei o que lá. Mas que besteira isso, gente, tem que ser privatizado mesmo, é como se fosse melhor ficar na mão de político. Não, não é, cara, não existe nada do povo. Ou está na mão do político ou está na mão de um particular que vai ter interesse em atender o público. Então melhor deixar na mão do particular que tem interesse em atender o público. Se deixar na mão do governo, vai faltar dinheiro, o governo não tem interesse nenhum em manter a coisa funcionando minimamente bem para o turista, para quem vai lá no parque. Então, no final das contas, essa é sempre a alternativa. É privatizar, é conceder esses parques para iniciativa privada. Parece que vão acontecer dez leilões até o terceiro trimestre. O potencial é muito grande, excelente. Tomara que façam isso mesmo, tomara que privatizem tudo. Esse negócio de parque na mão do governo só piora a situação. Na mão de empresa privada é muito mais chance. E a gente tem que aproveitar essa onda mesmo. Vocês sabem, eu não gosto de SG, acho que isso aqui é uma besteira, é uma restrição que não faz sentido, mas eu reconheço que é uma restrição privada. Ninguém é obrigado a aderir ao SG. Então, se as empresas estão impondo esse tipo de coisa e estão querendo pegar a concessão de parques para fazer o cuidado do parque, tornar ele uma área inabitada, protegida e coisa e tal, é perfeitamente válido. A empresa vai pagar e vai manter aquela área intocada para eu poder dizer na propaganda dela que ela protege tal área e coisa e tal. Então, uma coisa muito positiva sobre qualquer aspecto e bom saber que vão ter 10 leilões até o terceiro trimestre deste ano. É lógico, são leilões que, ao contrário de leilões de concessão, de ferrovias e não sei o que lá, costuma dar dinheiro para o governo. Esse tipo de leilão não costuma dar dinheiro porque são negócios realmente muito limitados. Embora esses parques faturem uma boa grana com turismo, não chega a ser uma coisa do nível de um porto, ou de uma ferrovia, ou de uma rodovia, que realmente tem um ganho muito grande por aí. Portanto, não esperem valores muito altos nessa concessão, mas ainda assim é uma coisa extremamente positiva de você ter esse tipo de coisa na mão da iniciativa privada. Sempre. A alternativa nunca é Ah, é do povo versus é do indivíduo. Não. Ou é do indivíduo ou é do político. E o político, meu amigo, sempre é a pior situação de todas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí